Vou fazer uma demo rapidinha aqui do Diesel Big Max. Muita gente me pergunta aqui sobre esse amplo. É um amplo que está meio fora do radar, aí pouca gente fala dele, mas é um amplo bem interessante, bastante simples, talvez o mais simples aí da linha da Diesel. Ele é um amplo de 50 watts com KT77, tem um canal só, com duas opções de entrada aqui de sensitivity, uma baixa, que é para som clean, para usar basicamente com pedais, e uma high, que é o timbre tradicional aí do Diesel, em várias nuances aí de ganho. Tem aí uma seção de kill, presença, dip, que controla o grave, aquele coice aí do amplo, né, e uma chave de brilho, que é praticamente para ser usada só com canal de low sensitivity aqui de clean. Eu estou plugando o amplo em uma caixa 2 de 12 aqui da Harley Benton, aquela que vem os dois Vintage 30, que é mais baratinha lá. Bacana essa caixa aqui, funcionou legal com ele, não é a melhor caixa para usar com ele, a caixa da Victory é bem melhor, a 4 de 12 também é bem bacana, mas esse aqui é um som mais neutro, dá para sentir o amplo um pouco melhor. É um amplo bem simples, né, como falei, não tem como fazer switch de clean para ganho, tem que escolher um, é bem rock'n'roll, a não ser que você queira usar com pedais, dá para usar pedal nos dois canais, mas se subir muito o ganho, tem que usar só o ganho dele. Vou usar aqui a minha Epiphone Lespo japonesa, de 99, que estava bem bacana, os captadores são os originais, não são parafinados, então vai dar um pouco de microfonia aí às vezes, principalmente com o ganho alto do amplo, e está bem interessante aí, um som bem legal. Então vou usar três pedais aqui para testar o amplo, primeiro um Zen Drive, esse é um Zen Drive original, hand-wired, do Alfonso Hermida, bem antigão, bem bacana. Aí vou usar o Dualist, que é basicamente um pedal de dois canais aqui, esse lado aqui é um Tube Screamer, esse lado aqui é um Blues Breaker. Vou usar só o Tube Screamer, tem aí umas EQs, umas coisas diferentes, tem um voicing bem bacana, mas na onda do Tube Screamer. Vou usar só esse lado aqui, e de fuzz vou usar o Bog. Vamos lá, vamos ver os sons. Começar aqui com a entrada de High Sensitivity, que é a que tem mais ganho, aquele som tradicional do Diesel. Então já vamos mandar o ganho aqui no máximo. Vamos lá, vamos lá. Ganho demais aqui para mim, diminuir um pouco aqui, você vai ver como ele é bastante sensível com esse canal de ganho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O volume da guitarra aqui O volume da guitarra aqui E um pouco mais aqui Para mim é o sweet spot de rock Que eu usava bastante com a minha banda de rock O volume da guitarra aqui O volume da guitarra aqui O volume vai diminuindo o ganho Ele vai diminuindo o grave também Então essa chave de dip aqui Esse 9 de dip aqui Ele ajuda a trazer de volta aquele coice O volume da guitarra aqui O volume da guitarra aqui Aqui um intermediário Ganhou meio Bem legal também para classic rock E aqui um outro sweet spot para crunch Bem legal também O volume da guitarra aqui Diminuindo ainda mais o ganho Que já dá para começar a usar Tem que compensar um pouco no volume O volume cai um pouco Lembra até um pouco coisa de vox Já dá para pôr pedal também O volume da guitarra aqui O volume da guitarra aqui O volume da guitarra aqui E com fãs box O volume da guitarra aqui Amém. 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 Agora vou passar para essa entrada de Low Sensitivity aqui. Aqui daqui é só o som clean praticamente. Essa chave de brilho aqui ajuda para trazer o som mais presente. Deixa eu abrir um pouco mais o volume. Vai ter um ganho baixo e ele tem um volume bem baixo aqui. Tem que trazer o ganho um pouco mais. Tem que ver um clean bem estéreo, bem neutro. A chave de brilho ajuda um pouco. Fazer mais o ganho. Vou tirar um pouco de presença aqui. Está muito agudo. Amém. Dá para usar muito bem com o pedal aqui. É. A chave de brilho. Dois. Música de brilho. Mas a melhor posição aqui para esse clean aqui, nessa aqui, ele traz um ganho bem maior. Um pouco de deep aqui. Lembra até um pouco o clean do dumbbell, né? Aqui com Zen Drive, o som anda meio... E aí 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 E aí